Olha o que aconteceu no fundo de vale lá do Jardim Franciscato. Duas pessoas teriam sido espancadas. Um casal teria sido espancado. Eles chamam lá de Chiqueirinho. Olha o local específico ali, né, amigo? E essas duas pessoas teriam levado um couro hoje de manhã. E foram jogadas num barranco. Detalhe que chamou a atenção. Quando chegaram lá, que foram salvar, que foram tirar o cara. A mulher até agora ninguém sabe, ninguém viu. Mas dizem que foi espancada também. Quando chegaram lá pra tirar, dizem que o povo gritava, Larga aí, deixa morrer. Não socorre, não. O que será que essas pessoas fizeram pra levar um pialo tão grande, pra levar um couro tão grande assim, hein? Camargo, nós estamos aqui no fundo do Jardim Franciscato. Local onde o corpo de bombeiros fizeram busca. Que encontraram um rapaz que teria sido jogado dentro deste buraco. Ele teria sido agredido, espancado e jogado aqui. Sargento Jackson vai falar com a gente. Sargento, como que vocês chegaram até essa pessoa? Uma equipe de televisão recebeu no WhatsApp deles aí um vídeo denúncia, onde aparentemente alguém estava dentro desse abismo aqui, desse fundo de vale. E que essa pessoa ainda estaria sendo agredida aí por outros indivíduos que estariam arremessando pedra contra essa pessoa. Então eles nos passaram, olhamos o vídeo, né? Conseguimos visualizar mais ou menos o local onde seria e começamos a fazer diligência em busca dessa suposta vítima. E rapidamente conseguimos localizá-lo. Haja vista que ele ainda estava consciente, ele observou aí as fardas policiais. Provavelmente se sentiu seguro, né? Não tinha mais ameaça aí que o prejudicava. Então, através dessa comunicação aí, ele disse que estava machucado. Aparentemente uma das pernas fraturada, que estava nu, que provavelmente foi vítima de algum tipo de punição aqui dos traficantes aqui da área. Algum desacerto aí que ele acabou participando. E como punição, ele foi agredido, tirado toda a sua roupa e arremessado nesse fundo de vale, nesse abismo aqui de aproximadamente 20 metros de profundidade. Ele estava difícil até a localização dele devido à grande área de mata aqui. Mas assim que ele foi localizado, os bombeiros aí foram acionados. Rapidamente chegaram aqui ao local, prestaram auxílio ao cidadão e conseguiram resgatá-lo. E nesse momento está na ambulância do SEAT aí recebendo os primeiros socorros. Seria um acerto de drogas? Dar alguma coisa? A gente não tem as informações concretas que levaram os autores a fazer essa maldade aí com esse cidadão. Essas informações serão apuradas aí posteriormente. Posteriormente aí, depois do atendimento dele, dele estar aí num estado melhor. Tentaremos aí diligências, ver se ele aponta algum ator, alguma pessoa que fez isso contra ele. E também procuraremos aqui, entre os moradores, alguma testemunha que ele ia falar. O que é muito difícil de acontecer, né? Que geralmente aqui é lei do silêncio, ninguém fala nada. E por enquanto é isso aí. Bateram bastante nesse rapaz. Aparentemente o que mais causou lesões nele foi a queda, né? Parece que um dos fermos aí está fraturado. A suspeita aí de costelas fraturadas também. Um dos olhos dele está ferido, não sei a gravidade desse ferimento. Mas, enfim. Ele foi resgatado e já está sendo atendido ali. E desejo melhores aí pro cidadão. Tchau.